Eu não sei o que tu tá inventando, Tomal Eu só consigo ver aquela música do filme do... Do... Do Kubrick Do Tom Cruise Que medo, cara Sai daqui É o boi da cara preta Landa, 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 nerds Bem-vindos a mais um Nerd Office Azaghal, como vocês sabem, é nevi, né? Olha a neve, olha a neve O Natal... Chegou Chegou Natal da Neve com a camiseta nova que vocês pediram Fala aí Esse é o Jovem Nerd Vamos catalisar, hein Senhora da porcaria Ok Tá aqui, ó Tá aqui E não é só isso Não, não é só isso Temos junto o lançamento com o Elza Menem Olha só, olha só Olha aí Aê, que delícia Viva a transformação Ah, muito bom Excelente ilustração do Marcelo Bateri Olha aí, cara, que bonito E não é só isso Não é só isso Último lançamento de 2013 da Nerd Store Olha aí, mais um strip do Jovem Nerd Pera aí Keep calm and say my name Ah, garoto Tu tá achando o quê, rapá? Três lançamentos da Nerd Store Agora para o Natal Foram que já tá lá Foram que Isso, temos reposições Temos canecas Temos livro Crônicas e grana Vai ao Nerd Store Faça o Natal dos Nerds Faça o nosso Natal Nós queremos viajar Jovem Nerd que é peru no Natal É, porra Não, é de graça assim Caraca Tá que pariu Mas agora nós trouxemos uma notícia espetacular Algum tempo atrás Nós aqui, grandes, grandes fãs De Monty Python Sim, eles se reuniram e disseram que vão fazer um show juntos Na verdade É verdade Se é verdade, esses cinco vão se reunir porque um deles já faleceu O Graham Chapman já morreu exatamente O Brian, o Arthur Que faz o Brian, exatamente Quiet, mam Oh, come on, Brian I'm Arthur, King of the Britons E o nome do show vai ser One down, five to go Olha aí É tipo, já foi um e faltam cinco, né cara É Porque realmente só o Graham Chapman morreu em 89 de câncer Mas Capela Joe Cleese, Michael Palin Eric Idle Terry Jones, Terry Gillian Ainda estão vivos, ainda estão bem Estão velhinhos Mas ainda, cara Eles estão ainda Eles são muito bons São muito bons O John Cleese, ele é ativo no cinema Ativo, até É E sabe o que é interessante no Monty Python? O que? É que a carreira do grupo foi curta Sim, foi Eles fizeram o programa de televisão famoso Que é o Monty Python Flying Circus Entre 1969 e 74, foram cinco anos Cinco anos só E depois dos filmes, né É, mas você vê que é curto É curto, sim É uma carreira curta Que não está já no ar há muito tempo A gente aproveitou, Azaghal Porque a gente tinha que lembrar, né Já que tem muita gente da nova geração Que não conhece Monty Python Para... Que medo Muito medo, Isabela Tem muita gente da nova geração que não conhece Uma das principais influências de humor aqui da gente É verdade Do Jovem Nerd, cara Agora eu quero deixar um aviso aqui Ah Um disclaimer Ah O Monty Python não é para qualquer um É verdade Isso é muito importante ser dito Porque muita gente gosta de falar Nossa, minha influência é Monty Python Você tem que falar Monty Python É o que, ué? Eu tenho Eu assisti Vi em vídeo cassete Depois comprei os DVDs E eu realmente, assim Para o Jovem Nerd Outras pessoas que nós conhecemos Tem como influência o Monty Python e tal Sim Mas ele não é um humor Para qualquer um É, nem todo mundo vai achar graça É, porque ele vai Ele vai no nonsense Extreme É, você tem que gostar do nonsense Se você já assistiu o Margalzão Show É Você vai gostar de Monty Python É Se você gosta de Margalzão Show É isso Você vai gostar de Monty Python com certeza Olha a chuva Olha o grande amor da sua vida Não, não, olha só Você não tá brincando não, né? Não, isso é errado Sério mesmo Você sabe que eu não gosto dessas tipo de brincadeira Cadê ela? Não, cadê você? Sério Para com isso Cadê? Janice, cadê você? Janice E outro lugar que a gente tá colocando A gente sempre usou Sempre Sempre botou a nossa influência de Monty Python Jovem Nerd Desde as nossas montagens e tal Sim, sim A gente usava o pé como referência e tal Direto E no Toró de Miolo A gente sempre que pode dar uma pitadinha Dá Uma tentativa Tentativa, é Somos nós Tentativa de delícias Somos os gêneros do Monty Python A gente tenta Tenta Mas, cara A gente tem que lembrar Se você não conhece A gente tem que fazer uma propaganda aqui de Monty Python, cara Porque Os caras Eles tratavam esse humor Não só com nonsense Mas com inteligência fantástica, cara Por exemplo A gente tem a O sketch Que é longo O sketch Da piada mais engraçada do mundo Era tão engraçado Que as pessoas morriam Quando liam a piada Liam O que que eu vi? Parou de interagir? Acorda aí A piada mais engraçada do mundo, cara É engraçado que as pessoas começam assim O cara lê a piada, não aguenta e morre Esse homem É Ernest Scribler Writer de jokes Em alguns momentos Ele vai ter escrito O engraçado do mundo E, como consequência Ele vai morrer Láfing O negócio vai escalando de uma forma tão genial Que a piada Virou uma arma dos ingleses Contra os alemães da segunda guerra, cara Eles traduzem pessoas diferentes Traduzindo partes da piada Pra elas não saberem o significado Rirem e morrerem E elas traduzem pra alemã E eles jogam os panfletos Nos campos de batalhas alemães Com essa boca Que vão morrer de rir É muito foda Espetacular, cara Pouca gente sabe Que a palavra spam Que a gente usa Como lixo de internet De e-mail, né Todo esse lixo Que a gente recebe Propaganda Propaganda Essas coisas e tal Ela veio De um sketch do Monty Python, né Na verdade spam é aquela Carne enlatada horrorosa Isso Tem muito na Inglaterra isso E eles fazem um quadro Que o cara entra Num bar e Só tem spam Tem spam com as Spam, spam Spam com tudo Egg and spam Egg, bacon and spam Egg, bacon, sausage and spam Spam, 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 spam Spam, spam, spam Spam, 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 spam Spam, spam, spam E é um saco, ouvir Que ficou repetindo Spam 30 mil vezes No mesmo esquete E isso acabou Alguém Alguém trouxe isso à tona Quando a linguagem da internet Começou a se formar Esse quadro do Do Monty Python Spam, spam, spam Spam, spam E aí virou Influência direta do Monty Python Eu amo Eu tô fazendo spam, spam, spam 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 Como não lembrar do ministério Ministry of Silly Walk Silly Walk Isso é parte do nonsense total Louco, né? E o John Cleese no seu ápice Exato Com os espaços dele, cara Mas é engraçado, porque O cara envelheceu Mas o Silly Walk Tá dentro dele ainda Ele fez um filme recentemente Assim, não é tão recentemente mais, né? Há algum tempo Com o Steve Martin E a Goody Hall Certo Ele já era um senhor Sim E ele dá umas pernadas Malucas, cara Exatamente, cara E o cara é O melhor O melhor do ministério do Silly Walk Porque ele explica Que o Silly Walk Não são Movimentos malucos Não Não Tem uma lógica Sim E aí ele chama A assistente dele Pra trazer o café Lembra? I mean, the right leg Isn't silly at all And the left leg merely does A forward aerial half turn Every alternate step I think With government backing I could make it very silly Ah, here's the coffee Thank you Lovely Fora isso, cara Quem não vai esquecer Do quadro de como reconhecer um maçom Que pegava no pé dos maçons E demonstrava os maçons na rua Tem também a entrevista de emprego Que é espetacular Um clássico Tem tudo isso no YouTube Legendado até Você pode procurar Monty Python legendado Você vai achar um milhão de coisas Isso sem falar nos filmes Ah, sim Com certeza Sem falar em A Vida de Brian O primeiro filme deles foi o Monte Pato e o Cálice Sagrado Que é a releitura dele da Lendas Arturianas É muito bom Que é espetacular Assim, é o nonsense agressivo Do início ao fim, cara Do início ao fim, cara You yellow bastard Come back here And take what's coming to you Or bite your legs off Let us ride To Camerot We're nights at the round table We dance whenever we're able We do routines We call the scenes The footwork impeccable What do you do with witches? Burn around! And what do you burn apart from witches? More witches! Good So Why do witches burn? Because they're made of wood Good! Oh, yeah Who are you? We are the knights who say No, not the knights who say What's the Lebens? And if you're blind Well done That's so hid Pô, A Vida de Brian, que é também outro clássico, a dupla, eles fizeram outros filmes, mas esses dois são de longe os melhores. É, se você quiser conhecer e ver se você gosta de Monty Python, certamente eu recomendo começar pelos filmes. E A Vida de Brian fala de um rapaz, o Brian. Vizinho de Jesus. É, ele estava na manjedoura ao lado. Exato, ele nasceu na manjedoura ao lado. Essa é a história, mas na verdade ele é um filme cheio de críticas da sociedade. Não a religião, mas como as pessoas se comportam e usam a religião para manter-se ignorantes, eu diria. Exato, ele é um filme muito inteligente, mas comparado com o cálice sagrado, ele é light. De eu não sei se... É, tudo bem que tem lá os suicidas e tudo bem, mas o cálice sagrado é loucura total. E o Vida de Brian, ele é bem mais crítico. Ele é muito engraçado, engraçadíssimo, engraçadíssimo. Mas é mais crítico, então fica aí a dica para se você não conhece, se você conhece e gosta, parabéns, você faz parte de um clubinho seleto. Ah cara, eles são uns caras espetaculares, eles não se levam a sério, nunca, nunca se levaram a sério. Ah, é quando eles vão no programa falar, né, tem uma reunião dos Monty Pythons, né. Isso, na década de 90, depois da morte do Grant Chapman. E aí eles não brigaram nem nada, né. Não, nunca brigaram. E simplesmente, cada um foi fazer sua vida, o Flying Circus acabou e eles continuaram, né. E aí o cara, o apresentador, né, poxa, o Graham morreu. Aí eles começam, morreu. Morreu. Debt! Mas a gente trouxe ele aqui, né, e trouxe as cinzas do cara. Com as cinzas, cara, e deu uma foto do cara. Aí depois eles pisam e caem, derrubam as cinzas, cara. É muito, cara, eles são sensacionais. Muito bom que eles estão fazendo o show agora. O show é em Londres, se você estiver por aí e tal. É, eu acho bem difícil eles fazerem em turnê. É, então é julho de 2014, se você estiver aí por aí, aproveita e compra o ticket aí, cara, que tem um site do show e tal. Então vale a pena. Se você não puder ir ao show, cara, e não conhecia... Mas vai lançar o DVD. Vai lançar, provavelmente, né. Não, é certo. Eles devem estar precisando de dinheiro, né. Se você não está fazendo o show, é isso que é verdade. Mas o que interessa é que, se você não conhecia, você tem um acervo enorme dessa comédia inglesa, louca, nonsense, de um monte de pato pra ver. Tem DVDs, tem box de DVD com... Não só com os filmes, mas com um programa de TV. Procura aí. Procura aí que é muito bom. Asagal manda um especial dos nossos queridos amigos da Galápagos Jogos. Bota o e-mail, eles mandam joguinhos aqui pra gente jogar. Olha aí, que beleza. Fazem a propaganda, já criando conteúdo. E já nos agradando, tudo junto, misturado. E hoje nós vamos falar de... We will rock you, Asagal. Tu, tu, tch. Tu, tu, tch. Tu, tu, tch. É, exatamente. Esse aqui, olha, é um jogo do selo da Galápagos que se chama Gala Party. São jogos de festa, jogos casuais. Casuais. Pode jogar numa reunião de amigos, ou realmente numa festa na sua casa. Eu tenho um jogo casual pra hoje. Exatamente, jogos rápidos. Você vai jogar walk, vai ficar 12 horas. Ninguém vai jogar walk. Ninguém vai jogar walk. Então, ó, we will rock é o seguinte. Joguem casual de 4 a 12 jogadores. A 12. Certo? Certo. Onde você não pode deixar a música parar. Olha só. Então, vamos ver. Vamos lá, we will rock you, muito fácil, jogo de festa. Você pega uma cartinha aqui do meio, eu peguei o maestro. Cada um aqui pegou, você vai ver, mostra a carta que você já pegou. O boxe é, o joinha duplo. O hormônio já falta zero. Ah, garoto. E a do boxe pegou o yoga. Yoga. Com o we will rock you, a dica, nós temos que fazer o ritmo da música do Queen, que é... Ai, minha mesa. Com calma, gente. Com calma. Com calma. Alguém vai começar, e esse alguém que vai começar, em vez de fazer a primeira palma, e aí depois ela vai fazer o símbolo que tá na sua frente. E o meu é o tum. Todo mundo faz tum, tum, tá. Eu vou fazer tum, tum, tá. Eu vou fazer um ritmo, depois, e eu vou chamar alguém fazendo o símbolo dela, da pessoa. Então, por exemplo, eu vou fazer, ó, tum, 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 tá, e aí depois eu vou fazer o tum, tum, tá. E aí você vai saber que é você. E aí você tem que fazer o tum, tum, tá, e tum, tum, chamar outra pessoa. Quem parar o ritmo, toma uma carta de bola, olha aí. Não. Ah, não, você tem que fazer. O teu símbolo é chamar alguém. De novo, tá bom, gente. Chamou a onda. Chamou de novo, tá bom, cara? Ah, você vai ficar... É, 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 é. Ah, você vai ficar... Ah, você vai ficar fácil, cara. É, 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 é. Eu acho que ela subiu este mal do joguinho. Essa coisa é fácil demais, é fácil demais. Agora a carta de bola, você tem que ler o que tá escrito aí. A próxima vez que você errar, esta carta vai te salvar, e você não receberá uma carta de bola. Ah, beleza. Você entrega só a carta de símbolo pra alguém, então André tem duas cartas pra chamar, André com qualquer uma das duas cartas, hein. E agora você pega uma nova carta de símbolo. Êêêêê! É quase amor. Ah, você fez. Ah, não posso fazer também? Você fez? É! Ah, não, não posso fazer. Não pode fazer só uma chamada. Boa, a carta de bola, mano. Ah, você fez. Você tava copiando lá, cara. Terremoto. Todos os jogadores passam ao jogador à sua esquerda todas as cartas de sinal da mesa. Mas todos mantêm suas cartas de bola. Tem que trocar? Trocou, é. Ei, Loco, o que você tem que fazer é a tua, rapaz. Toma a bola pra você e eu vou embora. E o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Eu sei que você tem que fazer. Aqui é uma revolução. Não tem que decorar, não tem que decorar Revoluciona Não tem que decorar Vou dar ela pra André Eu tenho que decorar um milhão de canta Tem que eu pensar toda André, você fez do seu próprio Tem tanta cara que ele tá fazendo Calma, gente, como é que é? Caraca, o ritmo não tá demais Calma, calma Calma, calma Ih, meu Deus Você sentou Ah, a droga Ah, a última carta, amor E aí E aí, a patrulhela ganhou Agora a versão extreme Vai We will rock o joguinho casual, rapidinho, baratinho, 34,90 Você leva Vai É só esse deck aqui, ó Link aqui no site A dica pro final de ano É uma boa Deu na internet, Jovem Nerd Deu na internet Deu na internet Um viral Um arg Um arg? Quanto tempo a gente não viu isso? Mas não caiu em desuso Eu não sei se é um arg Mas saiu um vídeo Um site fake Do filme X-Men Dia do Futuro Do passado Do passado Onde O Magneto Foi preso Há 50 anos atrás Pelo assassinato Do JFK Olha aí Shortly after the events in Dealey Plaza In a secret trial Eric Lencher Was found guilty Of first-degree murder And conspiracy To assassinate the president Of the United States However, the evidence Against the mutant Called Magneto Remains circumstantial An amateur photograph Of Lencher On the grassy knoll And the rounds Fired from a rifle According to a recently Declassified report From the Warren Commission Lencher Altered the trajectory Of Oswald's second bullet Effectively murdering The president Olha que maneiro Eles estão querendo dizer Que de alguma forma O Oswald teria errado o tiro E ele desviou a bala Pra acertar o Kennedy É isso? Na mitologia do filme Que eles estão criando aí O Kennedy Ia ser contra os mutantes Ah E o Magneto Matou o Kennedy Só que o Magneto Foi usado De bote expiatório Pra gerar ódio aos mutantes Ah Então eles culparam o mutantes Então ele foi preso Ele ficou 50 anos preso Ou Não sei Não deve ter ficado 50 anos preso Do V-Magneto Mas ficou um tempo preso Só que ele não era culpado É Outra pessoa Bom, eu entendi Eles estão começando a formar Essa realidade alternativa É Que vai dar no futuro Pro que a gente quer entender Cara, achei maneiro criar esse novo cenário Maneiro Porque o mundo Não seria como é Se tivesse super seres Sim Como eles mudaram a crise dos mísseis de Cuba No X-Men First É verdade No X-Men First Class First Class First Class First 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 X-Men Primeira Turma X-Men Primeira Turma Primeira Turma Exatamente Exatamente Não, eu entendi É a premissa do Ótima Eles estão ajustando o mundo Porque o mundo é exatamente É a premissa do Ótima Exatamente O mundo não é o mesmo Se tem um cara que controla a metal Se tem outro que controla a mente Né Se tem um mutante com garras É muito maneiro, cara Não é nem mal Tô empolgado Ó, tem um link aí Pra você ver o vídeo inteiro aqui em baixo E tem um site Com uma reportagem Do jornalista Um hot site Bem legal Estamos empolgados É E aí? Eu nunca sei o que vai acontecer aqui do lado O cara é maluco Perguntinha da semana, Zagal? Ai, ai, ai Não pisque É Eu vou tentar pensar Na perguntinha da semana É Se você puder O que O que que a Zagal tá pensando agora? Tchau 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 Tchau